Alô, você meu brother e meu camarada, pique, hashtag pique, você vira fã imediatamente do Na Cozinha, do Polítio Meu, o seu, o nosso canal de culinária no YouTube, ó, hoje eu vou mandar pra você um... Feito o time com o paiar, começamos com o preparo do paiar, eu peguei nada mais do que o medalhão de filé mignon, no caso esse aqui tem o que, 150 gramas, você faz com o filé mignon que você quiser, mas aqui basicamente, então o que a gente vai fazer? Dá uma temperada, salzinho, temperada, pimentinha, aí a gente pega um azeitezinho, tá? Só pra jogar aqui por cima, repara que eu coloquei um plástico filme embaixo, vou colocar um outro plástico filme aqui, cobrindo ele, porque eu vou dar umas pancadas, ele não quero ver coisa voando pra outro lado e fica mais fácil você amassar ele, coberto com plástico filme, então, ó, o que que eu quero? Eu quero uma finurinha assim, ó, ele ficou um paiar redondinho, mais ou menos redondinho, né? O importante é o seguinte, o importante é que ele esteja bem fininho, tá? Porque a cocção desse paiar é volta e volta, que a gente fala na cozinha, volta e volta, volta, acabou, ó, enquanto a panela do paiar tá esquentando aqui, eu já tô esquentando uma outra panela na lateral aqui, coloquei uma colherzinha de manteiga, tô derretendo a manteiga e já vou vim com um bechamel, ó, duas conchas de molho bechamel, então, vou jogar pra dentro o meu, tá vendo? Já coloquei o azeitezinho aqui, então já tá no ponto. Bem quente a panela, lembra? Um minutinho, trinta segundos, um minuto de cada lado. Vai, enquanto tá fazendo aqui, vamos continuar aqui, um olho no gato, outro no peixe. Então, o bechamel tá esquentando aqui, eu já vou colocar neste bechamel, vou adicionar um pouquinho de creme de leite fresco, tá? Ó, por quê? Eu não quero só o bechamel, o bechamel é meio farinhento, então ele vai ficar um pouco empelotado, ele vai ficar meio grosso o paiar com fritotini se eu deixar só o bechamel, por isso que eu dou uma suavizada nele com o creme de leite, é importante, tá? Agora, um minuto, volta e volta, lembra que a gente falou? Volta. Paiar feito, tá vendo? Trinta segundinhos de cada lado, acabou, tirou, tá pronto pra ser servido. Joguei o fogo altinho aqui, pra ele dar uma leve engrossada no creme de leite, mas eu não quero muito grosso, tanto que o creme de leite é pra suavizar o bechamel. Agora, eu vou colocar aqui o fettuccine, que eu já tinha pré-cozido antes, eu jogo o fettuccine aqui pra dentro, ó que coisa linda. Tá quente, tá bonito, tá elegante, joga um pouquinho de parmesão. E ó, a consistência desse molho é uma das coisas mais importantes dessa receita, tá? A gente quer que ele fique realmente líquido. Ó, o nosso paiar lindo de morrer tá aqui, a gente coloca ele embaixo do prato, aí a gente versa o fettuccine em cima do paiar. Pode finalizar com um pouquinho de queijo por cima, pode finalizar com um pouquinho de salsinha por cima, pra dar um charme no prato, e olha que espetáculo que ficou essa receita. O meu, o seu, o nosso momento do degustation na cozinha do Polite, o que que eu faço? A primeira coisa que eu vejo num paiar com fettuccine é a consistência. Quando eu chego num restaurante, ele tem que tá liquidozinho, lembra que a gente falou, né? Aí a gente corta aqui embaixo, ó, a carne tem que tá muito fina, mas eu não quero ela esturricada. Eu quero ela fina, mas não sobre cozida. Aí, hum, a carne tá no ponto. Aí vamos ver o molho. Compartilhe com seus amigos, curte a gente nas redes sociais, que a gente tá em tudo quanto é lugar, e até a próxima semana que eu te encontro lá.